Já aconteceu de você ter uma sensação forte ou um pressentimento em relação a algo que você deveria ou não fazer? Ou já aconteceu de você pensar em alguém e a pessoa aparecer ou te enviar uma mensagem, por exemplo? Nesses momentos, provavelmente você estava acessando a sua intuição. Pessoas intuitivas não têm nada que você não tenha. E você pode desenvolver ativamente a sua intuição se souber como fazer. Nesse vídeo, eu vou compartilhar três maneiras de desenvolver a sua intuição. Bem-vindo de volta ao canal. Se você chegou agora, o meu nome é Nádia e aqui eu compartilho insights para o despertar da consciência. Eu amo falar sobre esse assunto de intuição. Inclusive, já tem alguns vídeos no canal que eu falei sobre isso, mas esses vídeos já são mais antigos. Embora as pessoas continuem assistindo, eu senti de compartilhar um vídeo novo com um novo olhar sobre esse assunto, ainda mais aprofundado. Porque assim, o que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada? Antigamente, eu tinha uma ideia de que existiam pessoas intuitivas, pessoas que tinham mais intuição do que outras e a pessoa nascia com aquele dom, com aquele talento, com um dom especial, algo assim. E na verdade, não é isso. Todo mundo tem intuição, só que algumas pessoas naturalmente têm mais facilidade de acessar a intuição do que outras. Mas como todo mundo tem essa capacidade, existem coisas que a gente pode fazer para desenvolver ainda mais a nossa intuição. Eu vou começar falando sobre algo que parece um pouco contra-intuitivo, mas é importante, que é o seguinte, que é como não desenvolver a intuição. Então assim, quando a gente se esforça muito, por exemplo, ah, eu vou estudar, eu vou ler um livro, ou eu vou me esforçar muito para desenvolver a minha intuição, o caminho não é por aí, já começo dizendo que o caminho não é por aí. A intuição, ela não vem de um esforço, ela vem muito mais de um lugar de relaxamento e de permitir que a intuição flua e surja para você. Então é um movimento um pouco diferente do que talvez você esteja acostumado, que a nossa mente, o ego, tem essa ideia de que ativamente eu vou alcançar as coisas, o processo para acessar a intuição, para desenvolver a intuição, ele é um pouco mais passivo, vamos dizer assim. No sentido de, os grandes momentos que eu percebo, os momentos que realmente eu consigo acessar a minha intuição, por exemplo, é quando eu estou relaxada, tranquila. Momentos de relaxamento, de reflexão, de contemplação. E não momentos de esforço, é isso que eu quero dizer. Então vai um pouco fora, talvez, do senso comum, assim, de como a gente alcança ou desenvolve as coisas. É uma habilidade que, para desenvolver, é um pouco diferente. E eu já venho estudando, treinando e desenvolvendo a minha intuição há alguns anos. É um assunto que eu adoro, como eu falei. Então eu senti de atualizar aqui o canal com esse vídeo, compartilhando três dicas bem práticas para você conseguir acessar e desenvolver a sua intuição. Então vamos lá? Para a gente acessar a intuição, é muito importante se acostumar com o silêncio. Trazer momentos mais silenciosos para o teu dia. De forma prática, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você pratique mindfulness ou que você tenha um horário específico para fazer meditação. Por quê? Porque você precisa silenciar a sua mente para ouvir o seu coração, para ouvir a sua voz interna, a sua sabedoria interna, que é a sua intuição. Porque essa vida moderna é uma vida muito corrida, em que tem que fazer muitas coisas, a gente está exposto a superestímulos. Então é importante no teu dia a dia você criar espaços, momentos mais silenciosos, desenvolvendo a presença ou desenvolvendo mesmo habilidades de estar confortável no silêncio. Eu sei que isso é um pouco mais desafiador para algumas pessoas, mas é quase como se você estivesse fazendo um treinamento de desacelerar em alguns momentos, para você se acostumar com esse silêncio, para que esse momento de relaxamento vá surgindo para você. É muito importante isso, por isso que eu sugiro que você tenha uma prática de meditação. Se você ainda é uma pessoa muito ansiosa, muitas pessoas comentam aqui no canal, Ah, Nadia, mas eu sinto muita ansiedade, é muito difícil para mim. Se você é uma pessoa muito ansiosa, é exatamente por isso que você precisa de meditação. Se você já fosse uma pessoa calma, um monge budista, talvez não fosse tão necessário. Mas a meditação é um treinamento para acalmar a mente. No começo é um pouco desconfortável, mas eu te garanto que se você tiver persistência, você vai ter benefícios incríveis. E um dos benefícios na meditação, apenas um, são muitos, é você conseguir acalmar a sua mente para conseguir ouvir o seu coração e acessar a sua intuição. Eu, por exemplo, eu gosto muito de meditar de manhã. E o que acontece comigo é que eu faço a minha prática de meditação e depois a meditação é onde normalmente eu tenho os meus melhores insights. Eu fico extremamente inspirada e criativa depois de meditar de manhã. Quando por acaso eu não consigo, porque eu estou viajando, porque eu tive compromisso muito cedo ou algo assim, eu sinto falta, sabe, daquele momento de inspiração. E faz toda a diferença, né? E se você está começando agora, você pode começar até com cinco minutos. Você pode tanto começar com meditações guiadas, como você pode colocar uma música calma, bem calma que dure cinco minutos, né? Ou dez minutos que você conseguir. Vai fazer muita diferença no teu dia a dia. Você vai aos pouquinhos se acostumando e acessando esse lugar de intuição, de inspiração, de criatividade que já existe em você. Que talvez você nem saiba. O potencial criativo, por exemplo, que você tem. O potencial de acessar respostas que você tem, porque você nunca se permitiu ficar em silêncio para acessar isso. E é isso que pessoas intuitivas têm. A maioria das pessoas intuitivas, elas têm esses espaços de silêncio no dia a dia delas para poder acessar com mais facilidade a intuição. E a segunda maneira de acessar a intuição, a segunda dica que eu tenho para você nesse vídeo, é para seguir a sua empolgação. Aquilo que te empolga mais. Porque é o seguinte, normalmente a gente segue a mente. A mente, o ego, os pensamentos, todos esses processos mentais ali. E o nosso processo mental, ele não está muito conectado com a nossa essência na maior parte das vezes, né? O processo mental, ele é um conjunto de resultado de situações que você foi exposto, né? Desde criança, condicionamentos, crenças limitantes, enfim. E muitas vezes está totalmente, está muito desconectado da sua essência. Mas, quando a gente escolhe seguir a nossa empolgação, isso sim está conectado com a nossa essência e com a nossa intuição. E o que é seguir a empolgação? Por exemplo, você tem várias escolhas para fazer todos os dias, né? Algumas maiores, algumas menores. É você parar um pouquinho antes de decidir e se perguntar. O que me empolga mais? O caminho A ou o caminho B? A escolha A ou a escolha B? Ou fazer ou não fazer isso? E aqui eu vou te dar uma dica extra de como você identificar o que te empolga mais. Mas, observe teu corpo. Traz a consciência para o teu corpo. Sai um pouco da mente e traz para o teu corpo. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma opção A. Você perguntar, essa opção A me empolga mais? E aí você para um pouquinho e observa como que teu corpo reage. A tem a opção B. Ou é a opção B que me empolga mais? E daí para um pouquinho e observa como teu corpo reage. No início pode parecer estranho isso que eu estou falando. Pode exigir um pouquinho de treinamento. Mas se permita passar por isso. Você vai começar a observar teu corpo. Você vai perceber que teu corpo te dá sinais. Aquilo que está mais próximo da verdade do nosso coração, normalmente, esse caminho parece mais leve. Ele parece mais leve. Ele aquece o nosso coração. E aquilo que está mais longe da verdade do nosso coração parece mais pesado. Às vezes, quando eu tenho que fazer uma escolha, eu sinto ali. Não é isso. Porque eu sinto um embrulho no estômago, assim. De pensar numa opção que não está alinhada com a minha essência, por exemplo. Então, observar teu corpo. Como teu corpo reage só de ouvir aquela opção, aquele caminho. Você vai começar a perceber que teu corpo está sempre te dando sinais. Se o caminho que você está seguindo está alinhado com a tua essência ou não. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de identificar que caminho te empolga mais, que opção te empolga mais, começa a observar teu corpo. Começa a silenciar e observar teu corpo e perceber como que você se sente de pensar em alguma alternativa, em alguma opção, ou tomar alguma decisão, escolher alguma coisa. E tem mais uma dica extra aqui, que é para quem, por acaso, tem dificuldade em diferenciar a empolgação da ansiedade. Algumas pessoas já me comentaram isso. Também você pode voltar a atenção para o teu corpo, porque é o seguinte. Pode ser que eu pense numa ideia, né? Ah, pensei numa ideia lá. Nossa, essa ideia me empolga muito e eu tenho que começar agora e eu tenho que fazer para ontem. E aí eu vou ter tal resultado e não sei o quê. Mas será que isso me empolga mesmo ou eu estou com ansiedade de começar logo? Você pode observar teu corpo. Como é que está a minha respiração? Estou respirando rápido? Estou respirando ofegante? Estou respirando curto aqui, né? Estou respirando mais no peito aqui em cima? Provavelmente é a ansiedade. Peraí, então eu vou respirar mais devagar. Eu ainda continuo empolgada com essa ideia? A respiração é uma chave incrível para você identificar se você está com ansiedade ou você está empolgado com uma determinada ideia. Porque aquilo que nos empolga, a gente não vai estar respirando mais rápido, né? A gente não tem pressa, né? A ansiedade, a maioria das vezes, né? A ansiedade, ela normalmente vem acompanhada de pressa, uma respiração curta, uma respiração rápida e uma urgência. Como se o mundo inteiro dependesse daquilo. Como se a tua vida dependesse daquilo que você tivesse que fazer. A empolgação, ela é uma direção para um caminho. E normalmente é uma escolha que te deixa calmo, tranquilo, motivado, inspirado, com criatividade, mas sem ansiedade. Então, essa é uma outra coisa que você pode fazer. Observar a tua respiração. Para perceber se você está com ansiedade ou você está com empolgação de seguir um determinado caminho. E a empolgação está sempre relacionada com a tua essência, com a tua intuição. E a terceira maneira aqui, que é importante, principalmente se você não está acostumado a se observar, a ficar em silêncio, a seguir a sua empolgação, é você começar com pequenos passos. Porque assim, no começo, é muito estranho seguir a intuição. A gente precisa, muitas vezes, a maioria de nós, precisa fazer um treinamento para desenvolver a intuição. Para conseguir diferenciar o que é a intuição de pensamentos, o que é a intuição de ansiedade. Para conseguir criar esses espaços de silêncio no dia a dia. Para se acostumar com a meditação, por exemplo. Para se acostumar com observar o corpo. Para desenvolver mais consciência desse lugar de observador. Então, no começo, pode ser um pouco confuso para você. Então, eu sugiro que você faça um treinamento de intuição. Um treinamento para desenvolver a intuição mesmo. Que é assim. Você acorda e você tem que tomar uma decisão, por exemplo. Ah, eu vou pegar o carro. Que caminho que eu vou tomar hoje para ir para o meu trabalho? Em vez de ir no automático, que normalmente é o que a gente faz. Para um pouquinho e silencia e pergunta para a tua intuição. Intuição, que caminho que eu pego hoje? Uma coisa simples. Começa com pequenas coisas. E vai se acostumando a fazer esses momentos de reflexão. A observar teu corpo. A ouvir tua intuição. Você vai treinando isso em você. Você vai treinando ouvir tua intuição. Você vai treinando confiar na tua intuição. E quando você vê, de repente, você está com a intuição muito desenvolvida. Muito ativada. Então, a maioria de nós precisa fazer esse treinamento. Então, a sugestão que eu te dou é você começar com pequenos passos. Com pequenas escolhas. Porque aí, quando chegar o momento de você ter que tomar uma decisão mais importante na tua vida. Você já desenvolveu tua intuição. Você já confia na tua intuição. Você já consegue perceber os sinais do teu corpo. Você já está acostumado com aquele momento de silêncio ali. Isso já está natural para você. Já está mais confortável para você. Você já está com essa intuição mais desenvolvida. E se você quer desenvolver e acessar ainda mais a sua intuição. E viver de forma mais alinhada com a sua essência. Eu tenho um convite para te fazer. Eu preparei uma aula gratuita sobre como usar a intuição para conduzir a sua vida. Para você assistir, basta você se cadastrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, se você não está nem inscrito no canal ainda. Eu te convido para se inscrever e ativar as notificações. Para você ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você. O desejo do meu coração é muito importante. Tchau.